Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com informações exclusivas para vocês, deu muitas notícias, segundo o Sanur, até hambúrguer foi lançado na parede lá no Japão, o clima está quente por lá, e os engenheiros não estão se entendendo gente, e no meio do bololô, até hambúrguer na parede foi lançado, isso mesmo, vou falar tudo para vocês, porque primeiro vamos começar pela super atualização, que está para chegar neste domingo, e temos mais, vou responder algumas perguntas aqui, de vários inscritos que me inscreveram no zap, me perguntando, Fiel, a Konami mentiu, falei, por que, cadê as box que ela prometeu, então vamos lá, eu tenho tudo aqui em mãos para vocês, vamos analisar tudo agora, então não se esqueça, chegando agora, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, e estamos juntos, porque o bicho vai pegar agora, vai pegar! Eu vou começar, amigos, pela Fan Choice, essa é a box que está programada para chegar neste domingo às 11 da noite, box da Fan Choice, com a presença do Lionel Messi, vamos analisar aqui essa box, e também eu tenho aqui em mãos a promessa da Konami, peraí, eu vou começar primeiro a analisar a box, e aí eu mostro para vocês, o que a Konami prometeu, ela está cumprindo! Então, para este domingo, a Konami confirmou uma super box da Fan Choice, liga 1 francesa, aí ó, nessa box teremos a presença do Lionel Messi, Davi, Pineder, o Smichel, o que mais? Temos aqui, temos aqui também uma box 2, ó, é jogador que não acaba mais, acho que dá para vocês verem direitinho, tá aí ó, é, o Diallo, Belay, Camara, Calulu, Ture, Magri e o Mendy, vamos calcular, 1, 2, 3, 4, e já temos 8, 12, 16, então tá aí ó, teremos 20 jogadores nessa box, será uma box especial da Fan Choice, liga 1 francesa, com a presença de 20 jogadores. Alguém se lembra que nessa, nessa box da Fan Choice, a gente votou e escolheu os jogadores? Isso mesmo, eu tenho aqui para vocês, ó, em mãos, é, uma prova que a Konami soltou no jogo. Vou mostrar aqui para vocês, tá aqui ó, tá aí, pesquisa de melhor jogador dos clubes da Liga 1, o Bear Hits, que é a Liga 1 francesa. Então, tinha uma lista com o Neymar, ó, pelo Paris Saint-Germain, tinha o Neymar, tinha o Messi, tinha o Ibapé, tinha vários jogadores top, tipo Donnarumma, mas mito, a galera voltou em peso no Lionel Messi. Então, pelo Paris Saint-Germain, a galera escolheu o Lionel Messi, então por isso que o Lionel Messi está nessa lista da Fan Choice de domingo. Então, o Messi foi o escolhido da galera pelo PSG, Paris Saint-Germain. Então, tá aí para vocês, confirmado para este domingo, box da Fan Choice, Liga 1 francesa. Fiel, vai ter giro grátis nessa box? Ainda não dá para saber, só vamos saber domingo, se terá giro grátis ou não. Só sei que é uma box com 20 jogadores e provavelmente será uma box com giros infinitos. Tu vai poder, ó, girar até zerar a box, caso tu tenha moedas. Então, beleza, já deixamos de lado aqui a box de domingo, essa é a box que está confirmada. Está aqui a prova da pesquisa, nós votamos e a box chega domingo. Mas, Fiel, e as outras box que foi prometida? Bem lembrado, ela também prometeu outras box de outras ligas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Temos aqui, tipo, Liga Italiana. A Liga Italiana, cadê, cadê? Está aqui, ó. Ela prometeu também uma box da Fan Choice. Liga Italiana. Está aqui para vocês, aqui é uma mensagem oficial da Konami. Vocês se lembram que a gente votou nessa box, a gente votou dos melhores da Liga Italiana. Temos aqui a data, ela falou para a gente que seria do dia 22 do 5 ao dia 5 do 6. A data já passou. Por isso que muitos usuários estão se perguntando, Fiel, a Konami mentiu. Então, seria top por parte da Konami explicar isso para a gente. Agora, pelo que eu analisei, ela vai, Mitsu, estar soltando aí por semana essas box, entendeu? Eu acho que é isso, porque, pelo que o Sanu me falou, está rolando muita encrenca por lá. É muito trabalho para poucos engenheiros tentarem resolver. E até hambúrguer na parede foi lançado, galera. Até hambúrguer na parede foi lançado. O pessoal perderam a paciência por lá, viu? É muita pressão trabalhar na Konami. Não é fácil. Os carrapatinhos se desentenderam de meter o hambúrguer lá, quase que passou raspando a cabeça do maninho. E o Sanu ficou só bisoiando, não pôde entrar no meio do bololô, mas, ó... Uma coisa eu posso falar para você. A chapa esquentou por lá. Então, tá aí, queridos, ó. Foi também prometido jogadores da Ligas Italianas. Vou falar uma coisa para vocês. Se a Konami prometeu, ela vai cumprir. Então, fique tranquilo que ela vai estar soltando aí, aos poucos, essas boxes especiais. Até porque as ligas europeias parou. E aí, ó, ela vai utilizar essas boxes das ligas que foi já finalizada e tá mandando pra gente, provavelmente, nos domingos. Então, tá aí. Ela prometeu, Liga Italiana será cumprido. O que mais? Temos aqui também o Astro. Essa box de Astro. Essa box aqui também é bem interessante. E a galera ficaram bolada aí, ó. Muita gente ficaram bolada. Cadê a box da Fun Choice? Normal que foi prometida. A box da Fun Choice, Jovem Astro, é essa aqui, galera, ó. Essa é a box. Cadê? Essa é a box que a galera quer saber também. Tá vendo aqui? Essa box era pra chegar nesta quinta-feira passada. Não veio, galera. Não veio, ó. Essa é a box que o povo quer saber, ó. Tá vendo? Uma box com o Mbappé. Aí, ó. Uma box com o Mbappé, Haaland e vários jogadores incríveis. Jogadores top que ela prometeu. Era pra ter chegado quinta-feira. Não sei por que que não veio, mas foi o que eu já falei. Tá rolando confusão por lá. Bate-bocas. Hambúrguer foi lançado na parede. Muita pressão. E aí, manos, ó. São poucos engenheiros pra tentar resolver todos esses erros. Então, ó. Vocês têm que ter paciência e aguardar que a economia vai mandar pra gente. Temos aqui a data. Rolou uma votação. Muitos usuários votaram. E tá aqui, ó. Prova. A Konami confirmou. Era do dia 8 do 5 até o 22 do 5. A data já passou. A data já passou. Por isso que muitos estão bolados. Cadê as boxes que foram prometidas? As datas estão aqui. Agora, é o que eu falei. Ela vai estar mandando aos poucos essas boxes pra gente. Então, vamos ficar ligados porque quinta-feira ela já pode soltar a box da Fan Choice com esses jogadores aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Entendeu? Então, nesta quinta ela já pode soltar essa box e aos domingos ela vai soltar as boxes das ligas tipo Liga Espanhola Liga Inglesa Liga Italiana porque neste domingo vai chegar a Liga 1 Francesa. Então, está aí pra vocês essa é a informação sobre a box da Fan Choice normal Jovem Astro está aqui ela deve lançar essa box a qualquer momento né temos aqui também a Liga Inglesa está aqui ó ela também prometeu uma box especial da Liga Inglesa ó está aqui a mensagem pra vocês tá vendo? Está aí ó pra quem votou sabe a data está aqui do dia 15 do 5 ao dia 29 do 5 a data já passou a votação já rolou e a Konami já sabe quem foi o jogador que foi mais votado então no próximo domingo vai ser anunciado no próximo domingo não nesta quinta-feira na live da manutenção ela já vai anunciar uma nova box pro domingo que vem então provavelmente deve ser a box da Liga Inglesa Liga Espanhola tem também a Liga Italiana ou uma Liga Asiática que ela prometeu também então está aí mais uma box que deve vir está aqui também ó temos uma box da Liga Asiática tem acabei de falar da Liga Asiática está aqui ó ela prometeu também uma box da Liga Asiática está vendo temos aqui a data e tudo ó está aí ó então a pergunta que fica lá cadê essas box que não chegou ainda é o que eu falei para vocês tenham paciência que ela vai estar soltando no jogo aos poucos a Konami na minha opinião não mentiu né agora que houve um erro aí nas datas houve ela não mentiu até porque ela está soltando as box aos poucos é por isso galera é muita pressão trabalhar na Konami vocês estão ligados deve ter poucos engenheiros trabalhando por lá e aí não é fácil trabalhar em equipe estou ligado como que é a confusão quando rola amigão para separar só grande sanua aí também confirmada a Liga Espanhola foi do dia 22 do 5 ao dia 5 do 6 já passou a data também e é isso que pode acontecer então calculando aqui vamos lá 1 2 3 4 5 6 no caso são 6 box que vai vir aos domingos é 6 box agora vamos aguardar quinta-feira para ver qual será a próxima box e qual será a Liga que vai ser liberada para domingo eu tenho aqui também para vocês uma previsão já para quinta-feira vamos lá quinta-feira promete porque pode chegar a box da Fonchoice Jovem Astro e também ela pode já estar liberando aqui uma dessas férias já nesta quinta-feira eu bati um papo com o Sanu de novo sobre o caso Adriano segundo o Sanu o caso Adriano está avançado e a qualquer momento a Konami vai anunciar o grande Adriano no jogo pode confiar pode confiar galera vai anunciar mesmo e tem mais temos aqui também o grande Beckham que pode pintar a qualquer momento Maico já está no banco de dados Eto Roberto Carlos e o Cambiasco então quinta-feira tem tudo para pegar a faísca live da manutenção porque se vier um desses caras aqui vai pegar fogo então está aí para vocês uma super previsão já para quinta-feira box do Big Time e é isso resumido para vocês rolou encrenca lá no Japão bate-boco em cima de bate-bocas a Konami está tomando muito prejuízo no jogo infelizmente até invasores está tendo no jogo os hackers estão conseguindo logar no jogo e montando formações que não deve estar no jogo tipo com jogadores de 3, 4 metros de altura foi o que eu já mostrei para vocês eles conseguiram colocar até o juiz no meio de campo em cima de uma moto com um cartão na mão galera não se pode dar mole para os hackers os hackers já falei os hackers são os bichos de respeito tem uns bichos que eu respeito são os hackers então já falei para vocês não pode dar mole Konami então está aí resumindo para vocês para esta quinta-feira previsão para box para box de épicos e também deve bater o martelo aí a box da Fan Choice Jovem Astro e foi o que eu falei para vocês essa é a sequência aí para os domingos ela vai estar mandando aos poucos as box das Fan Choice liga inglesa espanhola italiana liga asiática e etc está aí para vocês essa informação e não se esqueça neste domingo essa é a box ó Fan Choice liga 1 francesa com a presença do grande Messi e foi o mais escolhido pela galera pelo time do Paris Saint Germain está aí para vocês deixa o teu like compartilha o vídeo estamos juntos abro e e e e Tchau.